Antes de chamar o próximo item, informo que o item de número 4, reajuste tarifário da SEB, foi retirado de pauta. Passo a chamar o item de número 2, processo número 48500-005812-2014. Homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 2, de 2015, denominado leilão de fontes alternativas de 2015, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes eólica e biomassa. Relator e diretor André Peptoni. Nesse processo eu vou fazer um resumo. A gente já aprovou algumas vezes, parcialmente, homologou o resultado desse leilão e agora são as usinas remanescentes. Então, em 27 de março de 2015 foi realizado o leilão 2-2015, que é o leilão de fontes alternativas de 2015. Tivemos um montante de energia de 479,43 MW, foi a energia comercializada por 11 empreendimentos habilitados pela EPR, foram 8 tozinas termoelétricas e 13 eólicas, a um preço médio de R$ 199,97. E a comissão de licitação, em 10 de agosto de 2015, publicou dois despachos, o 2508, que foi de 4 de agosto, e o 2588, que foi de 10 de agosto, e habilitou as sociedades responsáveis por mais dois empreendimentos, daqueles 11 que comercializaram no leilão, com base na análise dos relatórios de documentação de habilitação de 4 de agosto e de 10 de agosto, foi divulgado no site da ANEL. E no relatório, a comissão recomendou homologar e adjudicar o resultado do leilão. Decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra a habilitação parcial realizada pela comissão. E agora, considerando o parecer da comissão, e considerando que as empresas atenderam todas as disposições do edital, atenderam as diligências da CCE, possuem documentação e habilitação conforme os requisitos estipulados pelo edital, estavam adimplentes, então recomenda-se que seja adjudicado e homologado. Aqui estamos tratando de duas UTEs, a da Potirendaba e a Clealco Queiroz. São duas usinas termoelétricas. E diante disso, senhores diretores, por considerar a recomendação favorável da CEL, julgo que estão adequados homologar o resultado do leilão número 2. Assim, nesse sentido, com o fluxo nessa análise, considerando o processo 48.500.0058.12.2014.41, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão 2.2015, denominado leilão de fontes alternativas, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016, ou 1º de julho de 2017, conforme o caso na forma da minuta de aviso de homologação e adjudicação, eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a dita decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão 2.2015, anel, denominado leilão de fontes alternativas de 2015, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016, ou 1º de julho de 2017, conforme o caso, na forma da resolução de homologação e adjudicação. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.